Oi meus amados, tudo bem com vocês? E hoje eu vou ensinar uma receita super fácil de leite em pó que eu tenho certeza que vai ser um sucesso garantido aí na sua casa. Então pra começar essa receita, no liquidificador acrescente uma caixa de leite condensado. As caixinhas que eu utilizo aqui no canal são de 395 gramas. Uma caixa de creme de leite de 200 gramas. Uma xícara de leite em pó, marca de sua preferência. Um pote de iogurte natural de 175 gramas. E em seguida um pacote de gelatina sem sabor, já hidratada. Caso você não souber como hidratar a gelatina, atrás do pacotinho eu vou me explicando as instruções certinho, tá bom? E agora vamos bater esses ingredientes. E bater os nossos ingredientes por 2 minutos, vou retirar do meu liquidificador. Então aqui eu tenho uma travessa, e é só desplejar os nossos ingredientes aqui dentro. E levar essa sobremesa lá na geladeira, na parte de baixo, não é no congelador. Por volta de 1 hora ou até firmar bem a sua sobremesa. E depois eu volto com o nosso resultado final. E sobremesa pronta. Agora é só tirar aquele pedaço. E mostrar pra vocês de pertinho como ficou essa receitinha maravilhosa. Olha que delícia, gente. É tudo de bom. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o joinha de vocês. Aproveita pra se inscrever e ativar o sininho de notificações. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!